E o coração de Dom Pedro I que chegou ao Brasil no avião da FAB, vindo direto do porto, recebido pelo presidente da república com honrarias de chefe de estado, tudo isso para a comemoração do 7 de setembro, dia da independência. Inclusive já chegou adiantado, né galera? Chegou adiantado que já chegou para o 7 de setembro, entendeu? Tá com tempo, tá com tempo esse coração para gastar aqui, para fazer um tour pelo Brasil. O coração saiu de Portugal pela primeira vez em 187 anos e chegou adiantado para quê? Para ficar lá exposto, entendeu? Para ficar assim para escolas, visitações lá em Brasília, que de repente você quer ver um coração de 187 anos, tá aí, você tem essa possibilidade agora. Isso porque assim, até agora não sei quanto que foi gasto nessa empreitada, né? Mas a Polícia Federal e Forças Armadas vão ficar lá fazendo a segurança do grande monumento. Mas essa não é a primeira vez que restos mortais de Dom Pedro I são assim expostos no Brasil. Em 1972, durante a ditadura militar, uma parte da ossada do nosso antigo imperador ficou exposta também por várias cidades brasileiras. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o coração dele está lá em Porto, quer dizer, agora está no Brasil, no caso não está mais no Porto, mas o coração dele está lá, mas os restos mortais estão em São Paulo mesmo, tá? É isso mesmo que eu digo para vocês. Meu Deus, o coração ficou lá, o resto ficou aqui por aqui mesmo, largou aqui. Isso que é o Bonito morreu em Portugal, na verdade, né? Ele foi para lá, abdicou do trono, Dom Pedro II assumiu ali, que era apenas uma criança com cinco anos, ele assumiu, e o pai, Dom Pedro I, foi para Portugal, ele pediu, encarecidamente, para que seu coração ficasse na cidade do Porto. Aí falou, ó, do coração a gente fica, o resto é para você ir de volta. Aí está lá em São Paulo até hoje, entendeu? Lá no Porto, o coração fica um negócio de cinco chaves, um negócio, nunca foi exposto, tá, galera? Foi exposto agora, pela primeira vez lá, e veio para cá, um babado, um negócio. Aí, de repente, você quer fazer um tour, quer ir lá visitar? Olha, sinceramente, gente, sinceramente.